Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java Antes da gente dar continuidade as outras operações que a gente vai fazer Eu vou ter que fazer um acerto aqui no GenericDow Por que? Qual que é o problema? Quando eu vou fazer uma pesquisa, no caso com o Hibernate Eu preciso saber de qual domênio eu estou tratando O problema é que quando eu estou no GenericDow, essa informação não é possível Na verdade o que eu preciso é do tipo class do domênio que eu vou implementar Como eu ainda não sei o domênio que eu vou implementar Isso complica um pouco fazer, no caso, um listar genérico Para resolver esse problema, surgiu uma API no Java que não é tanto o foco do curso Eu vou passar meio por cima só para resolver o problema Que chama-se API Reflection A API Reflection é uma API do Java que serve quando você precisa ler informações sobre classes, atributos e métodos em tempos de execução Então aqui eu já deixei um código pronto Depois eu vou deixar no GitHub para vocês pegarem Eu vou deixar na descrição do vídeo Vocês pegam esse código aí Esse código aqui é um código in reflection Que pega para mim qual é o tipo da minha classe filha Por exemplo, o que acontece? Como que funciona? Primeiro, esse getClass, ele pega a classe filha Aí a classe filha, ela pega basicamente o tipo genérico da superclasse Ou seja, na verdade, desculpa, eu falei errado Aqui é a classe pai Aí ele vai pegar o tipo genérico Aí no tipo genérico eu pego o tipo dele E esse tipo dele eu passo por esse tipo classe Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que digitar esse código aqui Então eu vou criar aqui um atributo private class A minha class vai ser do tipo entidade Vou chamar de classe O que eu vou ter que fazer daí? Toda vez que alguém instanciar o down Eu quero que esse classe, desculpa para mim, o class Então como que eu vou fazer isso? G maiúsculo, control espaço, generic down Eu vou ter que fazer um construtor Onde nesse construtor eu vou chamar aquele comando Então como a gente foi usando o objetivo não é explicar generis Aí eu vou fazer as importações Aqui ó, eu vou importar do reflect Vou importar do reflect Aí esse erro que ele está dando É porque ele não consegue checar o tipo da conversão Então a gente já discutiu como resolver esse erro É só você vir aqui e clicar no amarelo aqui E colocar surprise warning Ou se quiser também aqui ó Ele também está com esse problema Então se você quiser é só clicar no amarelo E escolher a opção surprise warning Aí ele paga de dar a mensagem aqui E se quiser aqui também ó Então na verdade esse news Eu vou até tirar porque a gente vai usar ele sim Esse news, esse aqui estava dando um erro Porque ainda eu não usei o objeto classe Esse daqui ele estava dando warning Porque ele não consegue agora definir qual é o tipo Mas está certo, ele não sabe ainda mesmo É genérico Aí depois o que ele vai fazer? Ele vai pegar a classe atual Na classe atual ele vai pegar qual é o tipo genérico dele Então por exemplo, vamos pegar lá o estado down Então ele está no estado down Aí ele pega o tipo super classe genérica dele Ou seja, ele pega isso daqui ó Generic down estado Só que aí eu tenho duas palavras Eu tenho que extrair a palavra estado Para extrair a palavra estado Daí ele pega esse get atual type parameter 0 Que é a primeira posição Ou seja, ele vai pegar aqui o class do tipo estado Aí agora eu posso fazer os algoritmos de pesquisa Mas isso eu vou deixar para a próxima videoaula Para a gente não ficar misturando as coisas Então pessoal, eu vou deixar esse código no GitHub lá Quem tiver interesse maior é só estudar API Reflection no Java Esse warning aqui na próxima videoaula ele já vai sumir Então pode deixar por enquanto Beleza pessoal? É isso Não esqueça de curtir e compartilhar o canal Até a próxima Tchau 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 Tchau